professores do RN recorrem ao STF para evitar aulas presenciais na segunda sem vacinação da categoria concluída o retorno está previsto para segunda-feira houve uma pressão para que fosse agora essa semana mesmo, dia 19 e os professores não voltaram e agora para o dia 26 segunda-feira que vem Romulo, explica aí essa situação por que vocês têm entrado nessa questão com a justiça para não voltar às aulas presenciais esse não é o momento ainda? Então, vou historiar um pouco na verdade essa pressão que existe no Ministério Público até de parte do Judiciário o Judiciário é provocado pelo Ministério Público ela vem desde novembro do ano passado quando já lá em novembro eles pretendiam queria que a gente voltasse às aulas presenciais no início desse ano a própria Secretaria da Educação absorveu essa essa fala ou essa ideia e também queria o retorno das aulas presenciais nós fizemos uma reunião com a governadora uma audiência e a partir dessa reunião o governo voltou atrás e a gente não iniciou alguns dias depois nós tivemos uma decisão judicial determinando o retorno das aulas e aí nós entramos com uma reclamação judicial no uma reclamação judicial no STF né e o juiz aliás o o ministro Alexandre Moraes deu ganho de causa para a gente e as aulas não reiniciaram ó mas nesse processo né eu costumo dizer que a nossa ação firme em defesa da categoria salvou a nossa categoria do que poderia ter sido uma tragédia e salvou o governo do estado o ministério público o comitê científico de um vexame né porque quando as aulas tava previsto pra começar em fevereiro acho que antes de 15 dias fechou tudo e nós dizíamos isso olha nós temos novas variantes tem todo um cenário nacional e internacional que não permite voltar de fato a governadora tomou uma decisão né e a gente não voltou mas mesmo assim o ministério público insistiu o judiciário determinou a volta e a gente recorreu no STF e ganhamos com essa ação passado esse período mais crítico da pandemia o ministério público retoma a pressão para o retorno das aulas e agora tem uma outra determinação judicial do doutor Arthur Cortez a segunda vara da fazenda porque determina que no dia na verdade o dia 19 William é um período essa semana seria um período de acolhimento e o retorno gradual seria mesmo ou seria ou será pelo menos a pretensão do governo e do ministério público dia 26 nós recorremos dessa decisão aqui no TJRN do doutor Arthur depois de passar pela mão de três processos aliás de três desembargadores finalmente doutor Saraiva assinou uma posição onde na verdade a posição é não ter posição ou seja o ministério o desembargador que na verdade era doutor Amilka mas quem assinou o processo final foi doutor Saraiva ele não deu eliminar não concedeu eliminar a tutela antecipada que a gente pedia a suspensão dos efeitos dessa decisão judicial não concedeu a tutela mas não julgou o mérito e deu quinze dias para que as partes recorram que as partes façam a sua defesa e nós em função disso nós resolvemos sim entrar com uma reclamação judicial novamente no STF recorrendo dessa decisão do doutor Arthur Cortez então é do ponto de vista jurídico o impasse é esse nós ainda essa ação nós contratamos na verdade não contratamos nós temos uma parceria com escritório em Brasília do doutor Carlos Santos é uma parceria do nosso escritório aqui no Rio Grande do Norte com a parceria com o escritório lá de Brasília nós recebemos até crítica por pagar um escritório em Brasília mas veja bem qual é a função mesmo do sindicato o dinheiro é de quem não é da categoria é verdade que os escritórios em Brasília são bem remunerados são bem pagos mas nós temos conseguido sucessivos sucessivos resultados positivos para a nossa categoria a partir dessa relação que nós temos com o escritório de Brasília e toda vez que nós precisarmos nós vamos usar e tem sido uma parceria muito vitoriosa então é isso do ponto de vista que foi uma intervenção engraçado sindicato de trabalhador não pode ter escritório de advogado não pode pagar escritório em Brasília mas sindicato de patrão pode é engraçado não é isso pois é só que pode sindicato de trabalhador não pode é hipocrisia mas o sindicato do patrão pode tudo é engraçado essa galerinha critica sindicato se o sindicato fosse ruim o patrão não tinha os deles pois é eu digo mais quantos quantos trabalhadores não gostaria de ter um sindicato organizado não gostaria de ter um sindicato organizado com a força que o SINC tem que também fazem comparação com as escolas particulares as escolas particulares estão trabalhando aí eu respondo pergunta lá os trabalhadores das escolas particulares se não gostaria de ter um sindicato com a força que o SINC tem com a organização e com a compreensão política eu digo sempre o dinheiro é da categoria toda vez que for necessário usar para ir em benefício dela nós vamos usar usar recorrer dos instrumentos que forem possíveis recorrer então a gente tem feito isso mas o William me perguntou do ponto de vista da abordagem política e sanitária desse processo eu tenho dito o William que não existe meio imunizado ou você está imunizado ou não está se nós fomos colocados nós professores fomos trabalhadores em educação fomos colocados como grupos prioritários é porque tem uma especificidade eu vejo as comparações mais estruturas ah mas as pessoas mas os trabalhadores dos restaurantes estão trabalhando o trabalhador disse daquilo que estão trabalhando eles podem trabalhar de forma remota ele ir ao restaurante é a mesma coisa do que passar dez horas com alunos não vamos fazer esse tipo de comparação porque não cabe né gente é totalmente diferente a relação ensino-aprendizagem é uma relação de afetividade de proximidade os alunos eles trocam objetos eles eles se abraçam eles quer dizer não dá para comparar a mesma coisa de eu ir para um restaurante e ali ficar numa mesa com a minha família para alguém que vai para uma sala de aula e passa cinco horas pela manhã e cinco horas à tarde sem falar alunos que vêm transporte coletivo superlotado a volta da educação básica representa a volta de milhares de pessoas ocupando transporte coletivo o transporte escolar então tem uma série de implicações que são absolutamente diferentes e quem faz esse tipo de comparação ou não conhece a realidade o chão da escola a realidade da escola ou não conhece ou faz por maldade mesmo por disputa ideológica alguns deles por disputa ideológica esse flafuro ideológico que nós vivemos nesse país enfim mas esse é o papel do Sinti então nós fizemos várias assembleias por diversas vezes nos reunimos com o governo e dissemos que não fazia sentido retornar sem a segunda dose e quando tivesse um processo de imunização de fato efetivado então essa é a nossa posição dissemos isso para o governo do estado fizemos uma assembleia assembleias significativas nós temos feito assembleias com 500 800 pessoas de forma remota claro e as assembleias tem referendado a posição da direção e a posição e de forma muito contundente mais de 90% da categoria disse que pretende continuar a posição é de continuar o trabalho remoto então trabalhando muito diga-se de passagem aliás Bruno a gente de O que é isso?